Olá, sou o Alas Carvalho, vou apresentar o meu artigo do Nenegep sobre aplicação de técnicas de planejamento e controle da produção em uma fábrica de artigos de vestuário feminino. Sabemos da importância que envolve todo o cenário de planejamento e controle, então uma questão de analisar o tempo, analisar a disponibilidade dentro de um ato da produção e consequentemente ter um planejamento que vai impactar futuramente. Então uma gestão de estoque é extremamente importante dentro dessa análise para verificar todos os produtos, verificar a minha cadeia de suprimentos, verificar com os meus fornecedores quando eu vou pedir, quanto que eu vou pedir. Então a utilização de técnicas, a utilização de ferramentas é embasado principalmente numa previsão de demanda, se torna isso factível dentro do dimensionamento. Então dentro desse eixo o trabalho tem o foco de realizar uma previsão de demanda de uma determinada empresa teixo e consequentemente fazer esse levantamento de dados, fazer o estudo da capacidade da organização durante um período de tempo, aplicar a ferramenta de previsão de demanda e analisar a gestão de estoque e suprimentos. Então o PCP nada mais é do que um facilitador para analisar os recursos do nível da produção e os materiais que serão utilizados em um determinado tempo e quantidade adequada. A metodologia da pesquisa é aplicada, ela é exploratória, uma análise qualiquantitativa e envolve um determinado estudo de caso. Então conforme já é enunciado, o PCP é responsável por uma coordenação e uma ordenação de uma função administrativa para ter o controle e zelar por tudo que sai de acordo com o especificado. A coleta de dados correspondeu ao levantamento histórico de vendas no período de 2019 a 2020, como é analisado aqui na categoria relacionada a vestidos, onde foi relacionada a subcategorias, curtos, longos e pequenos, blusas, saias e macacões e shorts em relação a esse estudo. Então foi feita a questão da capacidade correlacionada a esse determinado nicho. Então foi aplicada a utilização da ferramenta de Pareto para dimensionar a participação de cada categoria e subcategoria na sua produção e sua determinada questão de vendas. Falando um pouquinho nessa questão da previsão, Oliveira até 2018 argumenta que existem duas abordagens para o cálculo da previsão. O método Winters, o método multiplicativo e do aditivo. Então ela vai depender do comportamento da sazonalidade. O método aditivo é utilizado quando a amplitude da variação é constante e o multiplicativo aumenta ou diminui com o passar do tempo. Então através de Pareto conseguiu-se analisar essa questão interpretativa do estudo que está sendo verificado. E diante disso, a categoria de vestidos destacou-se com 44% e 45% da quantidade total vendidas nos anos. As subcategorias, foi possível observar que os vestidos curtos permaneceram na primeira colocação em ambos os panoramas. Desta forma, identificada a subcategoria do produto mais importante no portfólio da empresa. Então a mesma tornou-se o foco para a realização dos estudos correlacionados à previsão de demanda. Pôde-se observar também que devido à pandemia, a demanda de 2020 fugiu dos padrões notados em 2019. A empresa permaneceu fechada parcialmente durante os meses de março, abril e maio. Portanto, houve uma queda significativa na determinada número de vendas correlacionada a esse determinado eixo. Para a previsão de 2021, utilizou-se o método multiplicativo de Winters, conforme já foi anunciado, e o ciclo de sacionalidade varia de acordo com um determinado tempo. Então, pelos dados históricos de 2018, foi possível observar que a demanda da categoria estudada sofreu variações ao longo do ano. Isto ocorreu por influência de diversos fatores externos, a questão da pandemia, a questão de feriados, a questão de datas comemorativas. Comparou-se também a demanda calculada para o ano de 2021 com as vendas realizadas até o mês de outubro, visto que é o ano da realização dessa pesquisa. Sendo possível verificar que este ano está sendo atípico, com muitas variações, porém vendas significativas e sinais de uma determinada melhora, uma determinada crescente dentro desse aspecto. As vendas reais de 2021 não seguiram o padrão de 2020 ou 2019, em época que o esperado é vender menos, como janeiro. As expectativas foram superadas. Já no mês seguinte, devido ao cancelamento do carnaval, em decorrência do isolamento por conta da Covid, as vendas foram menores. Em setembro, as vendas já foram altas, superando as expectativas mais uma vez. Então, de acordo com todo esse processo, a aplicação do método, conseguimos analisar a previsão e a venda final de acordo com esse estudo, de acordo com toda essa característica e a sua viabilidade no cenário produtivo. Então, de acordo com isso, foi possível entender o processo, realizar essa coleta de dados, e a previsão da demanda auxiliou através de resultados satisfatórios entre o esperado e o que foi analisado, o que foi diagnosticado através da determinada técnica. Essas são as minhas referências utilizadas ao longo do trabalho. Eu agradeço e abraços.